Dizem muito que o próximo BBB é o BBB comemorativo, que pode ser, ou não, a despedida de Borninho. E aí levantamos a hipótese de sequência de participantes. Vai roubar, meu, eu tenho esse vídeo pronto pra postar. Ah, pra soltar. Vamos lá. Não, mas vamos lá. Vai, solta, pode soltar bem, se você quiser, a gente completa. Vai, quantos participantes? 20. 20 é muita coisa. Não, 20 é muito. Vamos 12, você solta 6, eu solto 6. Vou começar. Vai. Primeira eliminada, Aline Blindada. Aline Blindada. Então eu vou de, já que você falou de Aline Blindada, eu vou de uma que vocês não vão lembrar muito, que é Aline Ruiva. Aline Ruiva? Eu vou copo de bebida na cara do... Lembro, a que desmaiou também, não foi? Aline que desistiu da ilha. Gosto dela. Aline, esqueci o nome, eu vou colocar aqui. Doutor Marcelo. Do PUC. Perfeito. Doutor Marcelo, que é o do Arantes, né? Se você vai do doutor Marcelo, eu vou puxar um do Dr. G. Nossa, que nome de vilão. Excelente, excelente, excelente. Eu não vou colocar, eu queria colocar, tipo, um Gil do Vigor, só que eu acho que não tem graça, porque ele seria e já ganharia. Eu acho que quem não tem essa força ainda, mas entraria como favorito, Ana Paula Renault. Ana Paula Renault. Eu acho que ela ia ser mirada, porque ela ia ser vista como favorita, mas ela tem todo o potencial de se quebrar nas pernas, como foi na Fazenda. Eu vou de Alberto Calboi. BBB dos vilões, esse. Vou dar uma balanceada. Vai. E vou colocar Nasser. Nasser? Eu não estava esperando. Caraca, ele veio aqui já. Gosto muito dele, ele da Andressa, era o meu preferido. Eu vou fazer um pouco de barulho nessa casa, vou botar uma Helenita do BBB10. Helenita complexada. Tá falando que eu sou gorda, Lia? Tá falando do meu corpo, Lia? Adoro a Helenita. Vamos de BBB5 Tati Pink. Nossa, eu torci pra ela, Tati Pink. Que filha é o Tati Pink, hein? Tati Pink ela sumiu, mas gostava muito dela. Tem duas aqui que eu tô guardando na manga, não é que eu quero muito. Bom, você foi pra Tati Pink e uma galera mais engraçada, eu vou de... Tati Pink foi bom, hein? A Anamara. Não, a Anamara já teve, mas já foi duas vezes. Bom, se é que você for de Tati Pink, eu vou de Francine Piaia. Francine! Ex do Max. E ela é deslocada, viu? Você já viu as entrevistas dela, ela acaba com o ex dela com força. Vou botar Kelly Resistência. Kelly Resistência? Você não lembra da Kelly que ganhava todas as provas de resistência, que tem dois recordes na loma? Uma morena. Kelly Resistência. Só porque é boa de prova. Então, pra competir contra a Kelly Resistência, eu vou dela, a maior ganhadora de Mega Sena da prova do Guaraná, Paulinha. Paulinha Mega Sena. Vou colocar o irmão de temporada dela, que é o alívio cômico da temporada, Diogo. Diogo. Fit Dance. Putz, se estamos nessa temporada, eu vou de Daniel Rolim. Quem é Daniel? A Daniela do Coqueiro. Foi pra final pra Maria. Daniela do Coqueiro. Falta quantos? Temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vamos mais seis? Vai, vai. Mais três, vai. Mais seis, tá. Vou colocar a Vitube. Será que eu votaria? Vitube? Vitube. Volta, volta. Eu colocaria a Maria do Balde. Dá uma engajada, volta. Que já ganhou? Então, eu pensei alguns campeões que eu queria. Maria do Balde. Ah, expulso não pode, eu acho. Ih, que preconceito é esse? Eu colocaria Gisele. Qual Gisele? Furacão. Gisele Bicalho. Ótima, ótima. Ana Bruxinha. Primeira eliminada do Ana Bruxinha. Também ganhou dezoito. Quem mais? Geama Sumi. Voltaria o bichão. Geama Sumi. Geama Sumi. Do 20 a gente não pegou ninguém? Só a Gisele, né? Não. O jogador voltou. Adbala. Adbala. Adbala merece uma vaga. 21, quem teve? Adbala ou Lucas Galina? Lucas Galina, Lucas Galina. Ele enterrou ovo. Ele enterrou ovo na casa. Lucas Galina, desculpa de bala. 22, temos... Nossa. Sabe quem eu acho que... Tipo assim, não entregar talvez nada, ou entregar tudo, mas eu acho que a gente ia ficar... Ia ser uma piada. Bruna da Ludmilla. Imagina ela nesse elenco. Ela tá grávida. Tá? É verdade. Léo Dias. Ou tá tentando. Léo Dias é você. 23. Eu acho que tá faltando um tipo... Um Cadu, um Gui Napolitano. Ah, um padrão pra você. Um padrão gatinho. O chat tá louco aqui, ó. Estão falando alface, Elis Brasil. Alface. Alface. Alface merece, Domitila merece também, ao meu ver. Ah, mas e daí? Alface e Domitila. Alface ou Domitila? Só cabelo. Alface. Ai, gente, eu sou muito fã da Domitila. Mas eu gosto muito do alface. Elis Brasil. Puta, Elis é muito bom. Lembra aquela que sai... Aquela mente do... Eu não votei você. E votou na mulher? Gosto da Elis. Elis Brasil. Sabe quem eu gosto também? Eu não vou lembrar o nome dela, mas era uma senhorinha que era professora. Cabelinho curto, gordinha, mais velha. Japonesa? Que se assustou com a estátua uma vez, que ela tava... Ui! Ah, Marisa. Marisa. Eu gostava da Marisa. É. Marisa. Bom, temos aqui um... Tem mais alguém que cabe, chat? Faltou alguém? Flaislane também eu colocaria, viu? Felipe... É, Mandar Priori, Estefanelli, Cadu, Gustavo, Rodrigão, BBB11. Pô, Rodrigão... É o que tá com a Adriana até hoje, né? Esse Rodrigão. Tá. E tá com a Adriana, família linda, inclusive. Votaria ela que participou aqui com a gente semana passada, Angélica. 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 Erramos, né? Outra que eu queria uma nova chance, Ariadna também. Eu queria que ela voltasse. Ariadna. E o Felipe Cobra, do Pacto de Sangue? Por onde anda? Nunca mais vi nada dele. E o Ayrton Sungabranca? O Ayrton Sungabranca, eu vi ele, ele desfilou na Fashion Week, se eu não me engano. Imagina! Gilson e o Mad Max, votaria? Não. Não gosto dele, nunca gostei. Josiane Miss. A que morreu? Ah, não. É outra Josi que morreu. A Josi do Dourado. Morreu. Desculpa. Vai, próximo. O Lucas do Casavir. Ele não consegue, né? Ele tem... Próximo. Vai, o nome aqui. Dona Geralda. Dona Geralda tem que ter. Dona Geralda. Concordamos todos? Sim. Concordamos todos. Uma Sabrina Sato, gente. Uma Grazi. Uma Jad Picon, talvez? Não, eu queria ver uma Grazi, uma Sabrina Sato. Mas tá precisando de nomes possíveis. Amor, mas vamos tentar de estar falando vários nomes. Gustavo Bitz. Gustavo Bitz. Muito bem. Tá faltando uma daquelas edições do meio. Ah, o Cássio, será? Qual que é o Cássio? O da Vanessa? Metade branco, metade moreno? Quem ganhou esse Big Brother? Vanessa. Esse foi o único que eu larguei. A Clara voltar também seria legal. Clara. Bom. Temos bastante. Temos, né? Gosto. É isso. Gosto. 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 Gosto.